E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente está na lição 25, parte 3. Estou aqui com a Sara. Fala oi pessoal, Sara. Oi pessoal. Vamos já fazer aqui a nossa página na apostila e depois a gente vai ler essas frases. A Sara vai ler para a gente, né Sara? Bom, vamos lá. Do Ninense, né Ninense? Você já sabe todos os candidos. Ontem eu estava viajando pensando que você era do Sandense, os candidos eram do Sandense e era do Ninense. Bom, vamos lá. Primeiro kanji, qual que é o kanji? Esse primeiro aqui, Sara? É o kou do koutzu, né? Esse kou do koutzu é o que mesmo? Trânsito. Trânsito. Bom, faz o chapéuzinho, é o roko. Depois você faz o me aqui embaixo, né? Vamos lá de novo. O roko e o me é o kanji de majuwaru, que é comunhão. Comunhão é aquilo que eu falei de quando você tem os amigos e você divide as coisas. Por exemplo, aqui em casa, quando a gente está conversando, a gente está tendo comunhão. É quando a gente, se você precisa de alguma coisa, eu vou e te ajudo. Isso é comunhão. Esse é o kanji de comunhão. Esse próximo kanji, o que é, Sara? Den. Den. O que é? Den de denki, né? Mas o que é denki? É luz. Luz? Não, energia elétrica. Luz é outra coisa. Luz é outra coisa. Depende, se for falar o brilho, é rikari, né? Se for falar claridade, é akaru-sa. Akaru-sa. Esse aqui é o den de denki, que é energia elétrica, né? De eletricidade. É o amê. Depois você faz o ri. E depois você desce aqui, descendo para a direita e subindo. Lá. Amê. Ri. Desceu, curvou, subiu. Mais uma. Amê. Ri. Desce para a direita e sobe. Mais uma. Tem várias palavras que escreve com a si kanji. Denki, denryoku, dengen, denwa, 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 denwa. É o hanashi. É o hanashi. O a é o kanji de hanasu, né? Hanashi. Hanashimasu. O que kanji que é esse aqui, será? Que próximo que é esse kanji aqui? Ki. 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 Ki que escreve com N? Ki. 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 Esse aqui é o kanji de vapor, né? Você faz um san zui. Esse último aqui tem que ser de baixo pra cima, tá? No itni san desceu, subiu. Vamos lá. San zui. No itni san desceu, subiu. San zui. No itni san desceu, subiu. Mais uma. San zui. No itni san desceu, subiu. E esse aqui, sara, que kanji que é esse aqui? Au. É o A do au, né? A imasu. De encontrar. Encontrar com o amigo. Ele também é o kanji de kai. Kai de kai gi. Reunião. Né? Undo kai, né? Que é o de alada gincana na escola. Undo kai é o kai de kai. Que mais que tem? É... Tsugaku dangkai. É... Como é que é a palavra? Tsugaku dangkai. Tsugaku dangkai. Que que seria Tsugaku dangkai? Eu esqueci. É... É quando os pais vão lá na escola? Não. É uma reunião de... Dos alunos mesmo? De Tsugaku dangkai. As turmas... As turmas... As turmas da escola, né? De cada bairro, né? De cada região do bairro. Ah, é... É as turmas... O dangkai... É a turma das crianças que vem junto e embora, né? Tsugaku... Tsugaku é o caminho de ir pra escola, né? Tsugaku. É... É... Aí... É o seu amidadou, né? É o nosso... Aqui é o Hito, Ichini e o Mu aqui. Então, cada... Cada criança, ela tem o seu dangkai. Que seria a sua turma de ir embora, né? Então, esse Tsugaku dangkai. Essa turma aqui reúne pra ir pra escola e voltar pra casa junto. Hito, Ichini e o Mu. Legal que a Sara já tá me explicando já as coisas que eu... Como eu não estudei aqui, é... O primário, as séries normais, né? Eu não sei dessas coisas que tem na escola. Hito, Ichini e aqui. Beleza? Bom, vamos ler agora as... As frases de amanhã. Lê pra mim a primeira frase aqui, Sara. É... Cáco no naca ni hiragana de canji no yomi kata o kai te kudasai. Cáco no naca ni hiragana de canji no chão. Dêngki... Dêngki... A... Dêngki... 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 A partir da central elétrica aqui, né, da geradora de energia, Watashitachi no iemade, até as nossas casas, Watashitachi no iemade, Densende, com os fios elétricos, né, através dos fios elétricos, Densende, Okurarete Kimasu, é trazida, né, ela é, na verdade aqui o verbo é enviar, Mas Okurarete Kimasu, é que vem, né, foi enviado, foi enviado pra gente. Então, Denki wa Hatsuden shou kara, Watashitachi no iemade, Densende, Okurarete Kimasu, A energia elétrica é transmitida, é enviada desde a central elétrica, pelos fios, até as nossas casas. Niba, leu niba pra gente, Sara. Esqueceu a palavra trânsito? Kou Tsu. Kou Tsu. Kou Tsu ga hattatsu shite imasu. Já não podia ter esquecido isso aqui, já é do Nenensei, você já tá do seu Nenensei, mas tudo bem, é, é só pra gente ver que tem que se esforçar mais pra decorar esse, né, esse aqui é o Tsu, do Tsu Gaku, você não tinha falado a palavra Tsu Gaku pra mim? Então, Tsu é o Tsu. Ah, Kou Tsu, mas já tem a palavra Tsu, né. Nihon wa chisai kuni desu ga, shinkansen, denshanado no koutsu ga hattatsu shite imasu. Apesar do Japão ser um país pequeno, Nihon wa chisai kuni desu ga, esse desga fica como se fosse assim, apesar de, né, o Japão é um país pequeno, mas esse ga aqui daria o mas, né, shinkansen, é o trem bala, né, denshanado, é, os trens e etc, esse nado aqui entra tipo, tipo trens, tipo shinkansen, a gente pode até pensar no ETC aqui, né, no koutsu, o trânsito, koutsu ga hattatsu shite imasu, ele é desenvolvido, então, apesar do Japão ser um país pequeno, é, ele é muito desenvolvido, o trem bala, os trens são muito desenvolvidos, é, o sistema de trânsito é muito desenvolvido. Nihon wa chisai kuni desu ga, shinkansen, denshan na do no koutsu ga hattatsu shite imasu. Sanban, yom de kudasai. Gakko no mae de o nii san ni aimashita. Gakko no mae de o nii san ni aimashita. Aki, gakko no mae na frentsch desu kora, né, de, o nii san ni aimashita. É, o irmão mais velho, encontrei, encontrei com o irmão mais velho. É no caso, quando você fala que você encontrou com alguém, você usa a partícula ni, depois, do, de quem que você encontrou, né, e usa o verbo aimashita. Gakko no mae de o nii san ni aimashita. Yom ba, mata yom de kudasai. Saisho no kisha wa igirisu de hashirimashita. Saisho no, essa palavra saisho é o início, o começo, o primeiro. Saisho no kisha. Esse saisho no kisha é a primeira locomotiva. Saisho no kisha wa igirisu de hashirimashita. Iguirisu é Inglaterra, tá? Anote aí se você não sabe ainda. Iguirisu, Inglaterra, de hashirimashita. Correu, né? Então, o primeiro, a primeira locomotiva, ela se correu na Inglaterra, né? Ela andou na Inglaterra, se moveu na Inglaterra. Bom, vamos ver as últimas frases aqui, que seria pra gente escrever os kanjis. Ichi wa. Saisho no kisha wa igirisu de hashirimashita. É a mesma frase que a gente leu aqui em cima, né? A primeira locomotiva correu na Inglaterra. Niba. Kotsu wa don don hatatsushimasu. Kotsu wa don don hatatsushimasu. Esse don don aqui é aquela coisa do gradual, né? Que vai aumentando, né? Foi desenvolvendo. Então, o trânsito, kotsu wa don don hatatsushimasu. Ele é desenvolvido gradualmente, né? O trânsito foi desenvolvido gradualmente. Samba. Toito koro no hito ni au koto ga dekimasu. Conseguimos encontrar com pessoas de longe, de lugares distantes. Toito koro no hito, pessoas de lugares distantes. Ni, a partícula ni aqui, que é com elas que nós vamos encontrar. Au koto ga dekimasu. Conseguimos encontrar. Yomba. Densha wa denki de hashirimasu. Densha wa denki de hashirimasu. Densha é o trem elétrico. É o trem que a gente tem agora. Vocês perceberam que os trens que apareceram antes aqui era a quixa, né? Nem estou achando aqui a palavra quixa. Agora não é mais quixa que a gente usa. O quixa era a locomotiva a vapor. Aquela aqui era com carvão, né? Agora ela é movida a energia elétrica. Então, ela é o dencha. Densha wa denki de. Isso, denki de hashirimasu. Ele corre com energia elétrica. Densha wa denki de hashirimasu. E acabamos a nossa lição de hoje. Amanhã a gente vai escrever essa parte. A Sara vai escrever pra gente, né, Sara? A Sara fez o maro aqui pra mim, que eu acertei tudo a lição, né? Ela gosta de fazer esse. É chamar Hanamaro, né? Que tá tudo ok. Bom, fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.